Se os beijinhos espigassem, como espiga o alecrim, tinham muitas ratarigas, a cara como um jardim. Oh, balancé, balancé, balancé da neve pura, Oh, minha salve, rainha, oh, minha vida e retura. Meus olhos quando te viram, meu coração te adorou, na cadeia dos teus braços, minha alma presa ficou. Oh, balancé, balancé, balancé da neve pura, Oh, minha salve, rainha, oh, minha vida e retura. Se soubesses como sofre, meu peito longe do teu, que tristeza ter saudades de alguém que nos esqueceu. Oh, balancé, balancé, balancé da neve pura, Oh, minha salve, rainha, oh, minha vida e retura. Oh, balancé, balancé da neve pura, Oh, 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 balancé da neve pura,